Comunicado da FEB em razão dessa bagunça que a gente tem visto em razão do segundo turno. Na verdade, bagunça que já vem há bastante tempo, mas que se acentuou agora recentemente em razão do primeiro turno e ainda mais agora em razão do segundo turno. O comunicado diz o seguinte. Aproximando-se a realização do segundo turno nas eleições de 2022, como expressão na democracia brasileira, em que o povo manifestará sua escolha para a presidência da República e o governo de alguns estados, a Federação Espírita Brasileira dirige-se ao movimento espírita e aos espíritas em geral para esclarecer o seguinte. Nós temos aqui três itens de esclarecimento. O primeiro deles, em respeito à liberdade individual e autonomia deliberativa de foro íntimo, a FEB não fez e não fará nenhuma indicação de candidatos. Ok. Item 2. A FEB não endossa nenhuma manifestação espiritual, veiculada em quaisquer meios em que se recomenda a escolha deste ou daquele candidato, e conclama os espíritas ao bom senso de se avaliar os conteúdos das mensagens, recordando que não são as assinaturas de personalidades reconhecidas que lhes dão credibilidade, mas o seu conteúdo. E o item 3. Por último, a FEB convida os espíritas para a leitura de materiais sobre o tema Espiritismo e Política publicados em seu portal e divulgados em diversas mídias sociais no dia 16 de setembro de 2022, e aí coloca o link para que as pessoas busquem esse material de leitura. Essa é a nota, esse é o comunicado da FEB, que particularmente eu achei bastante fraco. Eu considero o comunicado fraco porque, segundo o meu entendimento, ele não aborda o problema principal. O problema é esse inédito, o uso político do Espiritismo para favorecer uma campanha eleitoral, ou seja, a manipulação política ideológica do Espiritismo com fins eleitoreiros. A nota se limita a dizer que a FEB nunca indicou e nem indica nenhum candidato, e também chama a atenção para as mensagens espirituais que façam esse tipo de indicação. Ok, faz sentido, se a FEB não indica e nunca indicou, é claro que ela também não chancelará mensagens espirituais que façam isso. Mas, mais uma vez, o problema não são as mensagens espirituais. O que nós temos observado é a atuação de médiums famosos que comportam-se como verdadeiros cabos eleitorais, bem como centros espíritas, dirigentes de centros espíritas, têm manipulado o discurso espírita com esse objetivo, com o objetivo de promover um candidato à extrema direita e inaugurou a instrumentalização do Espiritismo exatamente em razão da sua ideologia. Nunca na história recente do nosso país nós observamos o que nós temos observado ultimamente. E tudo isso que nós temos observado se deu única e exclusivamente em razão de uma campanha aberta dedicada à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A extrema direita infiltrada no movimento espírita brasileiro, infiltrada não, que faz parte do movimento espírita brasileiro, resolveu manipular o discurso espírita, a plataforma do Espiritismo, digamos assim, através dos canais de internet, através dos centros espíritas. Eles têm se valido desses espaços para a promoção de um discurso ideológico. Eu julgo que essa nota deveria explicitar com todas as letras o quanto antidoutrinária é essa exploração político-partidária que vem acontecendo dentro do movimento espírita brasileiro. Dizer que não apoia nenhum candidato é muito pouco, a FEB meio que lava as mãos e não posiciona-se contrariamente a essa exploração que vem acontecendo. É a primeira vez que o movimento espírita se vê envolvido nessa lambança e a gente observa exatamente o quanto isso vem se acentuando exatamente à medida que a ideologia de extrema direita vem ganhando força. Um pouco antes de 2018, a partir de 2018 até agora 2022, nós temos observado o crescimento desse movimento de espíritas bolsonaristas. E é exatamente a partir dessa atuação que a gente constata essa situação lamentável que envolve o espiritismo e envolve figuras espíritas como Chico Xavier. Portanto, a nota passa longe de apontar o real problema. Beleza? Escreva aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Esses são os meus comentários a partir dessa nota. Deixe aqui o seu curtir. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho